Começou o Liquida na Bela e o Liquida na Bela significa centenas de produtos que a gente remarcou a um preço nunca antes visto na loja. A gente tem vários produtos nas duas lojas remarcados com essa etiqueta especial. Eu vou mostrar para vocês para você ver como está valendo a pena comprar na Bela nesse momento, tá? Essa sala de jantar, a mesa é uma mesa com tampo de vidro, ela é uma mesa de 1,80m e ela é 2,560m e ela está por 1.790m. Dá para olhar também essa cadeira, que é uma cadeira muito especial, uma cadeira da Cier, uma fábrica bem conhecida nacionalmente, de 575m ela está por 399m. Eu tenho certeza que você vai gostar do conforto e do acabamento desses produtos que você vai ver desde aqui na loja. A gente tem também uma sala de jantar que ela é uma sala de jantar grande, com tampo de 1,50m por 1,50m, toda na laca preta por 3,799m. As cadeiras dela, que é uma poltrona praticamente, ela é 1.250m, ela está por 899m reais, cada poltrona dessas aí tem com detalhe de Capitonet, tem com detalhe diferenciado. A gente tem mesinhas laterais, você vê no vídeo um conjunto de mesinhas laterais a partir de 360 reais, tem de 199m. Nas duas lojas tem produtos completos para deixar sua casa muito mais bela. Essa poltrona, que é uma poltrona de design assinada, é uma poltrona incrível, ela está no mostarda de 4.168m, ela está por 2.835m. Tem outros produtos, tem a poltroninha geratória de 1.190m por 899m, a gente tem pares, tem a pronta entrega, tem o estoque, tem poltrona fixa de 699m por 499m, que vai cair muito bem no escritório, no consultório ou na casa dos nossos clientes. A gente tem outras poltronas também de 1.490m por 1.040m, é uma poltrona com detalhe de corda, uma poltrona lindíssima, que vai deixar a casa muito mais bonita. Esse sofá, é um sofá que é 2.690m e ele está por 1.890m, então realmente, gente, os nossos preços estão diferenciados, estão remarcados aqui na loja. Tem um conjunto de cadeiras com essa mesa redonda, que ela está por 499m, no preço normal é 802m, é uma cadeira giratória, está com um tecido incrível, super tendência 2020m. E a mesa, uma mesa redonda de 1.50m de diâmetro, que ela é 4.192m, está por 2.930m. São alguns itens que você encontra nas ruas Bela Lefort House e a gente tem muitos produtos remarcados, muitos produtos diferenciados, para trazer a coleção nova que vai chegar em março e a gente está liquidando a mercadoria da loja. Não são peças com avaria, são peças perfeitas, são peças completas, com desconto especial para nós.